Música No outro mandeiro Exato, um apoio pra acomodar Gente, realmente, esse Para, mãe Para Um coadjuvante, digamos assim Ou ele é uma figura prínciana Gente, para E lá, mãe Vamos começar Luz, câmera, ação Juarez Pelo vestido que é Pelo vestido que é O próprio sofá do assento Que você tem aqui Você tem mais Um O que? Mais Um 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 Tchau.